Tem um outro caso que o Tenente Bruno vai trazer pra gente, de uma grande apreensão de drogas que estava com uma passageira de um ônibus, Tenente. Exatamente. Na data de ontem, após compartilhar a informação com o Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, nós sabemos que na rodoviária de Campinas, um ônibus interestadual que vinha da cidade de Mato Grosso, né, iria parar e que dentro desse ônibus tinha uma senhora que estava transportando aproximadamente 20 quilos de maconha que ela levaria pra cidade do Pará. Então, com essas informações, nós conseguimos abordar o ônibus, conseguimos localizar essa senhora e achar essa quantidade de entorpecente que estava dentro de uma mala. Agora, essa senhora, ela se passava como uma passageira comum pra não chamar atenção? É, popularmente falando, é a tradicional mula, né, foi pago pra transportar o entorpecente pro outro estado, né, mas acabou caindo aqui em Goiás. Agora, na mala, tudo parecia, ela tentava se passar como se fosse uma passageira comum, até por ser uma mulher ou uma senhora já de idade, ela pensou que não chamaria atenção? Exatamente, né, vale ressaltar que a maconha estava dentro de uma sacola preta, de várias sacolas pretas, justamente pra tentar abafar o odor, né, e utilizava uma mala normal justamente pra tentar enganar, pra não levantar suspeita. Ela tava sozinha, tenente? Exatamente, ela tava sozinha, ela não possuía antecedentes ainda, né, no caso agora possui, e foi colocada à disposição da Polícia Civil pras providências cabíveis. Olha aí, então, na verdade, Goiás realmente rota para o tráfico de drogas, mas a polícia está atenta, conseguiu tirar e aprender 20 quilos de droga e prender essa senhora, essa mula que estava levando essa droga, né, do Mato Grosso para o Pará. Tenente, parabéns pelo trabalho, qual que é o rotando denúncia, quem tiver alguma informação de algum bandido? A gente tem aqui, né, coloca na tela pra mim, coloca na tela quem tá aí do caractere, por gentileza, a gente tem aqui o rotando denúncia, porque cada um, todo mundo sabe de alguém que é suspeito, um vizinho ali que tem envolvimento com o crime, todo mundo sabe de alguém que pode denunciar com vocês, estão sempre atentos aí pra correr atrás, né, tenente? Exatamente, eu sempre falo que a questão de segurança pública, ela não restringe apenas as forças policiais, né, a população, ela tem uma parcela de responsabilidade e deve nos ajudar com esse tipo de informação, né.